E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o último jogo misterioso que a Epic Games está dando gratuitamente pra você. E tem mais, mais um joguinho aí bem bacana. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Mas vamos lá o que interessa hoje. Ó, outra coisa, eu estou jogando Rogue Company, eu estou jogando pela Epic Games, né, por causa do Epic Park, enfim. E pela Epic Games eu consigo jogar no controle, eu gosto mais de jogar no controle. Então você pode estar resgatando aqui ainda o Epic Park, é isso mesmo? Pacote épico, ano 2, temporada 3 do Rogue Company. Ele está falando aqui uma arma, deixa eu ver se ele mostra aqui o que vem, ó. Mecenários, tal, tal, então 20k de XP do passe de batalha, então só você está resgatando aqui, ó. O meu já está na biblioteca, você ainda pode estar resgatando, ok? O jogo que ela está dando é o Meneider. Eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, é Meneider. Um jogo de tubarão aqui, enfim. Semana que vem, dia 16 de junho, até dia 23 de junho, né? Eu me enrolei um pouco aqui. Ele vai estar dando o Supraland, esse joguinho aí, parece que é um joguinho de gelatina, né? Enfim, vamos aguardar semana que vem, eu vou estar mostrando. E esse jogo aqui, eu já fiz o resgate, eu já baixei aqui ele, pra gente poder estar fazendo o vídeo aí, mostrando pra vocês. Eu acho que ele não funciona o controle, mas eu vou ligar aqui de qualquer forma. Ele é 25 gigas pra você baixar. Eu vou, eu apenas baixei e dei play aqui, eu vou iniciar. A minha Epic Games eu não mudei nada, nada de nada, tá? Ela tá na mesma coisa aqui, ó, vou tá dando uma mostrada pra vocês aqui. A única coisa, eu acho que já tá desde a semana passada, com o LUTG Proton 7.16 em One-Version. De resto, lembre-se sempre de habilitar o Battle Eye Anti-Cheat e o Ace Anti-Cheat. Aqui em System Options também tá tudo padrãozão, ok? Você não precisa, meu controle já avisou, olha que a bateria tá acabando. Vocês viram que o jogo abre sem problema nenhum. Depois eu vou mostrar que lá na Steam ele é gold. No ProtonDB ele tá como gold. Lá na Steam também ele sai por R$ 74,00. Então tá funcionando aqui pela Epic, através do Lutris. E tá de graça, né? Então faça o resgate aí. E você já pode deixar aquele like. Clica aqui embaixo aqui, já deixa aquele like pra estar fortalecendo o canal. Não deixe pro final, que eu sei que você vai esquecer. Já pega aí o mouse, já clica aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva também. Habilite as notificações de vídeo pra você não perder nenhum conteúdo de jogo gratuito, de tutorial, de jogos aí. Enfim, pode estar te ajudando. Ele já reconhece o controle sem problemas nenhum. Eu vou dar um iniciar aqui, configurações, vou mostrar, ele tem jogabilidade, legendas e tal. Ele já tá todo em português, agora eu não lembro se ele tem legenda, se ele tem dublagem. Mas enfim, tem controles aqui. Vídeo, o meu tá em tela cheia, em janela. 1080, né? 1920x1080. Qualidade, eu vou colocar aqui em alto. E vou colocar aqui alto. Cara, o controle tá muito sensível. A distância da visão eu vou pôr médio, sombras eu vou pôr médio, brilho, texturas alto, efeito médio, próximo acessamento alto, folhagem alta, sincronização vertical tá desativado. Vou deixar assim, ok? E vou voltar, falar que sim, né? Áudio, ele tem essas configurações e tem créditos ali. Eu vou dar um jogar, colocar o controle, ele tá meio, um pouquinho bugado. Às vezes você coloca ali, ele tá sensível demais. Às vezes pode ser mexer nas configurações ali que eu não mexi. Enquanto isso, no Kajun Kuin... E R. Leblanc, conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Pit. O meu pai caçava tubarão. Eu caço tubarão. Tá no sangue. Se tivesse alguém melhor nisso, você não tava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão. Bom, eu vou pular, ok? Depois você veja aí. Ele demorou um pouco pra carregar, ok? E o mais interessante aqui, eu acho que você não é o pescador. Você é o tubarão. E vocês viram que ele deu umas travadas na cutscene. Ó, ele tá rodando ali. Deixa eu ver. Manter as configurações de aparências atuais. Para inverter a entrada de aparência. Acesse jogabilidade, menu e configuração. Bom, vou deixar assim. Você vê que ele tá rodando frame time, tá legal, na minha opinião. Tá rodando a 100, 120 aí. Eu tô capturando com AMF, né? Não tô capturando com FMPEGVA API, né? Vamos ver aqui, ó. A maravilha muscular se move com confiança por seu corpo aquático. O bicho tá com a... Já tá com o negoção ali, cara. O que aconteceu? O controle acabou a bateria. É bom, né? Que é tudo ao vivo aqui, né? Ao vivo e a cores. Vamos trocar a bateria aqui. Aperte e segure a RT para morder. Eita porra. Ixi, vou morder a tartaruga, mano. É isso mesmo? Predadores, tive todos os seus 350 dentes. Vinha. Tartaruga, ele não come, não, ó lá. Tartaruga, ele não come, não, ó lá. Uma veia arrabada. Exibindo o comportamento mais comum ao cação raposa, o seu cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa calma. Toma que mostrava culpa os 1000 players. Tartaruga, ele não come, ó lá, vai acertar. Segura, ele não come, olha só, olha só. o jogo tá funcionando super bem não vou ficar aqui senão vou ficar viajando aqui eu vou sair direto para a área de trabalho Ok vou dizer que sim tá funcionando como um encanto esse e o próximo jogo que eu quero mostrar aí que tá dando gratuito é esse cara aqui ó Capcom a card estádio um limited free promotional package é junho de 2022 ele não fala aqui ó esse cara aqui que ele já é gratuito esse cara aqui é free to play que é o emulador se eu não me engano ele é free e ele tá com esse outro cara aqui ó que é o Capcom a card estádio um Street Fighter do Old Rare Wario ele sai por nove reais se você for comprar separadamente porém eu não consegui fazer não entendi como é que joga esse cara aqui mano ele tá falando aqui free alguma coisa ou até durar os estoques ele não fala né livre para manter quando você obtiver durante esta promoção por tempo ilimitado ele não fala de quanto tempo é acabou a bateria do meu celular agora eu tô sem facecam para continuar o vídeo tá complicado aqui porque eu tô sem webcam e agora eu também tô sem aquele chamado aquela velha frase né sem tempo para poder adquirir outra esse jogo eu já testei ele com vários eu até como eu mostrei lá lá no protodb.com né que os caras conseguiram com 621 g2 eu instalei instalei o 7.3 g o jogo abre porém ele fica com a 9 fps dá é um pouco ruim e aqui com o gproton 7.14 ele também abre só que porém com o fps em 22 ok eu não manjo muito de emulador né não podia ver né isso aqui é o leandro lá do meu canal desfrutando os mas ele parou de fazer vídeo sei lá não sei enfim vamos ver né se alguém consegue melhorar isso aqui e ó até aqui ó no 7.14 agora ele tá com 9 de fps ontem eu fiz o teste no 714 ele tava 22 então é bem ruim ao frame time mano frame time tá 160 eu já tentei fazer algumas algumas coisas e não deu jeito só para gente eu vou matar o jogo aqui eu vou vir aqui o número dele eu acho que é 15 eips compidata esse cara aqui ó 15 15 950 eu vou deletar ele a mais e vou abri-lo novamente só para ele poder fazer as instalação dos negócios tudinho sempre você pode ter essa opção como é que eu pego esse número esse número é o seguinte você tem que vir aqui ó configurações aqui conta a família em jogo interface e aqui ó exibir barra de endereço quando disponível você marca essa opção quando você vem aqui ó página da loja pronto tá aparecendo aqui ó o endereço e aqui tá o número do prefixo dele 15 15 950 dessa forma que você pega o prefixo ele abriu mas aí gente ele tá tá muito ruim ontem eu consegui abri-lo a 20 fps o frame time tava melhorzinho ali eu consegui mexer mas porém não eu consegui jogar como é um jogo gratuito resgata ele aí para deixar na sua biblioteca né e enfim né ele tem algumas coisas aqui ó 169 reais essa foi a minha dica de hoje desculpa aí pelo celular ter acabado a bateria né é meio ruim ficar usando o celular para fazer facecam mas enfim se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo